O Ministério da Educação setou prioridade para a infraestrutura escola, com a construção da escola, sala de aula, motocrim, e da resim, e da tinanonha. O Ministério da Educação me apresenta no Plano Orçamento Geral do Estado para 2024, comissão a revisão do orçamento e a aprovação da ONU, agora é processo para atuar o debate no Parlamento Nacional. A prioridade para o Ministério da Educação, a prioridade primeiro na FAT, com a infraestrutura escolar, e a nono governo constitucional.